Aí! É, Nascendo! Sigo aqui, coração machucado Com orgulho quebrado Sempre estou junto a ti Sigo aqui, abraçado num sonho Um amor sem tamanho Que me obriga a mentir Tô chorando tanto mais que o céu São minhas lágrimas de dor Mas eu não desisto de lutar Mais uma vez por teu amor Sou incondicional Um amor tão real Que não pede mais nada Apenas espera um amor sem igual Sou incondicional Meu amor é real Que não julga, que sonha, que sofre temor Quem só me vejo mal Descobri que um amor verdadeiro Não se vende ao dinheiro Não machuca assim Tô chorando tanto mais que o céu São minhas lágrimas de dor Mas eu não desisto de lutar Mais uma vez por teu amor Sou incondicional Um amor tão real Que não pede mais nada Apenas espera um amor sem igual Sou incondicional Meu amor é real Que não julga, que sonha, que sonha Que não julga, que sonha, que sofre perdoa Quem só me fez fumar É criando, matando e consumindo Meu filho É lá, já vai É lá, já vai Arrocha aí, vai Arrocha aí, vai Ô, cruzadora, né? Polítimas!